Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal do YouTube RR na área. Que bom te encontrar, que estava te esperando para a gente treinar questões de processo do trabalho para a primeira fase do exame de ordem. Temos que vencer esse primeiro degrau e além de estudar a doutrina que você estuda, além de assistir as aulas comigo lá no SES, você precisa vir agora treinar, treinar, fazer aquele checklist comigo do que de fato você aprendeu, onde é que está a dúvida. Isso aqui faz uma diferença absurda para a hora H, que é a hora da prova. Garantir os 5 pontos em processo de trabalho junto com os 6 pontos em direito do trabalho são 11 pontos. 11 pontos para quem precisa fazer 40, acho que é bem razoável já vencer esse primeiro degrau, já caminhar comigo porque eu serei o seu treinador na segunda fase, segunda fase em direito do trabalho que você tem lá, completar-se comigo no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu te espero juntos, seguiremos juntos porque eu vou te entregar essa vermelhinha, pode notar aí. Vamos, sem delongas, então vamos lá para a nossa primeiríssima questão, vamos para a nossa questão que diz assim, considere as quatro situações jurídicas a seguir. Primeira, a instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos, vou marcar porque pode ser importante, entidade sem fins lucrativos, não sei ainda o que quer a questão, então marca os pontos chaves, é assim que se passa, é assim que se garante a questão na prova. 2. Rosemary é uma empregadora doméstica, Rosemary, empregadora doméstica, pode ser uma informação razoável. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica, Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. Mariana é uma microempreendedora individual. Pode ser que você faça, como eu estou fazendo nesse momento, desconfia, um desconfia o que quer a questão, desconfia o que quer a questão. Quer um conselho meu? Não acelera, não avança, lê a questão na íntegra, porque você não sabe que o examinador pode estar tramando, o examinador não é o seu amigo de infância, não é. Então você não sabe que ele está tramando para tentar te pegar, então vai na leitura suave até o final. Vamos lá? Vamos lá. Considere que todas, todas essas pessoas são empregadoras, perfeito? E que tem reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter as condições de ser beneficiária da justiça gratuita. Então todo mundo ali é empregador, todo mundo ali tem reclamações trabalhistas em curso onde são reclamadas e todas, nenhuma delas é beneficiária da JG, da justiça gratuita. Pronto, não tem o que discutir. Vamos seguir. Assinale a opção que indica nos termos da CLT que estará isento, zereta 0800, de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da justiça do trabalho. Primeira coisa, o depósito recursal, vale revisar, ele está inserido aonde? No preparo. O que é o preparo? O preparo é um pressuposto objetivo ou extrínseco dos recursos aqui no processo de trabalho. Mas o que forma o preparo? Custas mais depósito recursal. A gente não está discutindo custas, a gente está discutindo só depósito recursal. O que é depósito recursal? Uma penalidade para o empregador? Não. O depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Repete, repito. O depósito recursal tem a natureza de garantia do juízo. É isso. É isso. Você quer recorrer, recorra. Mas prova pra cá ou pro judiciário que você amanhã, eventualmente, numa fase executória, você tem fôlego pra pagar. Trocando em miúdos, rasgando o verbo, essa é a ideia do depósito recursal. Tudo bem? Nesse caso aqui, quem faz depósito recursal? O reclamado. Reclamado empregador é quem faz depósito recursal. Mas é claro, nós temos situações em que o depósito recursal vai ser pago pela metade e nós temos situações em que a gente vai encontrar a isenção do depósito recursal. E é isso que eu quero fixar com você, que você não erre nunca mais, que você saiba que você fixe muito isso. Vamos repassar juntos aqui pra depois a gente voltar na questão? Vamos lá então. Então, quem paga pela metade, ó, depósito recursal será feito pela metade pra quais empregadores? Primeiro, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte. Eles não fazem depósito recursal, Reinsete? Não, não é isso. Eles pagam, mas pagam pela metade. A questão que é os isentos, quem são os isentos do depósito recursal? Está lá, beneficiário da justa gratuita, já tem a informação que nenhum empregador daquela lista é beneficiário da JG, abre o olhão, perdão. Entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Então, estão isentos o beneficiário da JG, segundo a CLT, é claro, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Tem outros? Tem, tem a súmula 86 do TST que fala da massa falida também. Só que aqui, bem seguindo a questão, que é o nosso ponto principal, a gente vai ficar focado, 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 focado aqui só na isenção. Porque, ó, volta lá, deixa eu voltar com você aqui pra não ter nenhuma dúvida. A questão que é saber o isento, você já viu a lista, você já viu a lista. Então, volta aqui, quem é o único aqui que é isento, ó, vai comigo raciocinando, que aí você não vai errar nunca. Entidades sem fins lucrativos, paga? Paga. Paga o quê? Metade, Mzinho de metade. Empregadora doméstica, paga? Paga. Quanto? Metade. Entidade filantrópica, paga? Entidade filantrópica, não estou achando aqui. Pula. Microinibidor individual, paga? Paga. Olha, microinibidor individual, paga? Paga. Paga quanto? Metade. Só quem não paga, só quem está isento aqui é beneficiário da JG, entidade filantrópica e empresa em recuperação judicial. Então, só o Instituto Sonhar. Vamos buscar? Vamos lá. Instituição ABCD, Instituto Sonhar? Não, ABCD não, só Sonhar. Todos estão? Todos não. Instituto Sonhar somente. Mariana e Rosemary não. Então, muito fácil, muito tranquilo, desde que você fixe, né, aí essa isenção. Por isso, o nosso gabarito. Letra C de casa. Tá vendo? Como é que tudo tem estratégia, como nada é difícil, você vai conseguir. Pois é, sentiu dúvida? Quer aprimorar esse ponto? Poxa, queria estudar um pouco mais de recursos. É o meu calo. Não sei se eu estou muito legal nessa teoria geral dos recursos. Então, já te convido. Quer estudar Direito Processual do Trabalho comigo do zero, mas do zero mesmo? Passar por todos os institutos? Quer? Então, vambora. Vamos lá. Com material em PDF pra você, questõezinhas extras, enfim, tudo que você precisa aí pra ganhar essa disciplina. Quer? Então, vamos lá. Começando do zero, 2021. 2021, é isso mesmo. É o nosso curso inédito, completasso, que está em pré-venda. Pré-venda. Então, fica atento que é pré-venda com até 80% de desconto. Isso aqui é por tempo limitado. Não vai ter esse desconto. É agora, no mês de novembro. Aproveita. Nosso Black November aí. E aproveita, começando do zero, 2021. Direito Processual do Trabalho. Renzete, eu vou aonde? Eu quero isso agora, já. Eu vou aproveitar porque o precinho está pequeno, cabe no bolso. A parcela, então, melhor ainda. Vai no meu site www.aprenda.com.br barra prof, barra prof, ó, perdão, barra Rogério Renzete. Já se esmei com o Instagram. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Todos os meus sites lá em promoção até o final de novembro. Depois não adianta chorar que você não vai conseguir o desconto, tá? Dica a minha, a gente vai passar do zero. Concurso público, OAB, pós-graduação, graduação. Então, quer aprender definitivamente Direito e Processual do Trabalho do zero, zereta mesmo? Então, vem, me dá a mão, 2021 é nosso. E, ó, tem um detalhe. Garantia de atualização até dezembro de 2021. Renzete, mas já passou a minha prova, você vai ter esse curso com você aí, porque você tem garantia de atualização até dezembro de 2021, enquanto durar o tempo do seu curso, é claro. Então, apareceu uma lei nova, um decreto, MP? Tá, eu lá no vídeo pra você, com um videozinho extra. Turma de 2020, pode atestar isso perfeitamente, porque aconteceu. E agora vai voltar em 2021. Ok, pessoal? Então, volto a qualquer momento nesse nosso canal, nosso. Esse canal do Instagram, do YouTube, perdão. Olha, hoje eu tô com o Instagram na cabeça. Esse canal do YouTube não é meu, ele é nosso. E você é meu convidado de honra. Conta sempre comigo no que você precisar. Se inscreve, ativa a campainha, compartilha com seus amigos. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, é claro. Trabalho não dá trabalho. Tchau!